Pregação é uma prática, tudo que você começa a fazer em uma sequência, lógico que tem toda a sua preparação, mas uma coisa que eu tinha dificuldade, às vezes assim, me chamavam pra pregar, como eu falei pra você, eu fugia, eu ficava doente, era sério, era de verdade, e eu sempre fugi muito, mas aí o Espírito Santo foi me convencendo, voltei a ler a Bíblia, passei só um pouquinho sem ler, E a palavra vinha queimando no meu coração, então assim, eu tinha muito medo, às vezes alguém me convidava pra pregar, e eu tinha muito medo, eu tinha pavor, aí eu pensava, quem pode pregar no meu lugar? Quem eu vou mandar? Não, eu devo ter um compromisso no dia, era assim que eu vou arrumar, se eu não tiver, eu vou arrumar, então eu falava assim, posso te responder depois? Eu ficava aflita, e até que o Espírito Santo falou pra mim assim, você tá com medo do que? Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer, e aí ele começou a me dar a palavra, E aí eu descobri que quando eu tenho a palavra, tá tudo bem, tipo assim, eu posso ir tranquila, ele vai me guiar, então eu comecei a ler mais a Bíblia, comecei a me dedicar mais, então eu recebi um convite, e eu falava, ok, eu ia lá, preparava, e eu ficava aflita até ter a palavra, depois quando eu tinha o texto, eu tinha a palavra, eu respirava, meu coração descansava, Então eu falava, pronto, eu sei que Deus vai estar comigo, mas sempre com muito temor, eu tinha muita dificuldade, e uma coisa que me ajudou, você perguntou da minha primeira pregação, minha primeira pregação foi na FATEME, no nosso curso de teologia, que a gente tem lá na igreja Nossa! É, eu cuido desse curso, eu sou a coordenadora do curso há 10 anos, vai pra 11 anos agora, e eu lembro que eu comecei a cuidar do curso, sendo aluna, o curso chegou, o Júlio falou, você vai precisar cuidar, começa em 15 dias, e eu falei, como assim? Então eu tinha que estudar, aprender, fazer a aula e explicar pros alunos, o curso era por vídeo, né, mas mesmo assim tinha dúvidas, perguntas, e a FATEME me fez grandes desafios, E uma delas foi aprender a pregar, a gente tem uma disciplina que chama Prática Ministerial, então você aprende a fazer esboço de sermão, tem uma das lições que é uma pregação de 10 minutos, é muito legal, então a gente ensina todo esse passo a passo, é simples, mas é muito desafiador, pra mim foi muito desafiador Não, isso que eu ia falar, porque, poxa, você não prega, a primeira vez que você vai pregar é numa escola de teologia, que loucura! Não, é um curso, é muito legal, é um curso livre, mas a gente tem toda a preparação, a gente ajuda, a gente ensina os professores, eles vão orientando cada passo, tem esse tipo de esboço de sermão, sermão tópico, sermão textual, expositivo, então assim, você escolhe, a gente vai criando junto isso Então assim, pra mim foi muito desafiador, por quê? Porque eu tinha que aprender e tinha que ensinar ao mesmo tempo, então eu lembro que eu assistia as aulas, na época era DVD a aula, eu assistia as aulas 3, 4, 5 vezes pra entender o que o professor queria que a gente fizesse Então, ali pra mim foi o meu primeiro desafio, minha primeira pregação foi lá, nessa atividade de prática ministerial, a famosa pregação de 10 minutos E eu lembro que assim, eu tinha um texto, eu preparei, mas eu tava tão desesperada, se você perguntar pra mim o que eu falei, eu não sei, até hoje Eu lembro que eu fui lá, eu devo ter falado que nem uma metralhadora, eu travei, assim, eu lembro que eu congelei dos pés à cabeça Mas eu lembro que no final, eu não lembro do que eu falei, mas eu lembro do que eu senti A hora que eu terminei, eu mal respirava, eu lembro que eu desci assim, eu falei, uau, consegui E aí, sabe quando veio o Espírito Santo e ele falou assim, ó, hoje começa algo novo na sua vida Tipo assim, hoje você deu um lugar pra eu começar a fluir nessa área E eu falava assim, Deus, mas deve ter sido horrível, porque eu não sei uma palavra do que eu falei, eu não lembrava, eu tava tão desesperada, tão em pânico Mas aí, sabe quando o Espírito Santo, ele testifica no seu coração, tipo assim, você tá no lugar certo, fazendo aquilo que você foi chamado E eu entrei em conflito, porque eu falei, Deus, mas é tão difícil, é uma coisa tão nova, tão desesperadora pra mim E ele confortou meu coração, ele falou, é isso Falei, ok, essa foi a primeira vez, tinham 20 pessoas, foi uma coisa pequena ali, sabe? Era uma aula, então você podia voltar, mas era pra mim um grande desafio Essa foi a minha primeira Eu não sei, até hoje, se você perguntar qual foi o texto, eu não me lembro, deve estar lá anotado no meu esboço Mas essa foi a primeira E eu lembro que depois disso, que eu tenho a memória, assim, né? O Júlio, ele tinha viajado e ele falou pra mim, você vai pregar no culto da 5 Eu falei, de jeito nenhum Eu falei, mas, ele falou, não, você vai fazer o culto da 5 Eu falei, não Ele falou, eu vou chegar no meio do culto Eu falei, não chegue Piorou Eu falei, não chegue, se eu te ver, eu vou te chamar e você vai subir o terminal, o culto Mas eu tinha muito medo Mas eu lembro que ele chegou depois, ele chegou no finalzinho, eu nem vi ele chegando Ele veio, tudo Mas eu consegui, e eu tinha medo de pregar na frente do Júlio Eu falava assim, ele arrebenta de pregar Se ele tá aqui, ele faz, o que eu vou fazer? Vou chover no molhado, ele faz muito melhor E eu falei, eu sempre preferi os bastidores Então, sempre o meu jeito foi lá, do backstage, de resolver E tava tudo bem, por mim, eu nunca precisei aparecer E esse é o meu jeito, é o que eu fico confortável E Deus começou a me desafiar Pra pregar E aí eu lembro, que foi agora na igreja Aqui nesse prédio, onde a gente tá Eu lembro de um dia que, do mesmo jeito, ele falou, você vai precisar fazer o culto da manhã E aí eu lembro que eu tremia, eu passava mal, eu enjoava, me dava dor de cabeça Era sério, era desesperador Mas eu falei, Deus, o Senhor me chamou O Senhor vai ter que me dar força, o Senhor vai ter que ir comigo E aí eu lembro que eu subia, tremia, tremia E aí eu lembro que eu comecei a falar do texto que eu tinha preparado E eu lembro que num momento, era como se eu me enxergasse Sabe quando você tem uma vista de longe, assim? E o Espírito Santo abraçou meu coração Eu senti algo assim, ele falou assim Você tá fazendo aquilo que eu te chamei pra fazer E eu lembro que foi uma sensação que eu não sei te explicar Mas foi a melhor sensação do mundo Sabe quando assim, eu não tava arrebentando de pregar Não, tava simples ali, lendo o texto com dificuldade Era algo entre vocês Era eu e Deus, parece que eu fui arrancada dali E ele me mostrou, ele abraçou meu coração Eu lembro que tinha uma coisa gostosa Sabe assim, puxa, eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer Eu tô no centro da vontade de Deus Não existe nada melhor do que isso Não existe sensação melhor Sabe quando você sente assim, completo? Sim Eu não tinha tudo, mas eu não tinha falta de nada E a sensação do meu coração era tipo assim, eu nasci pra isso Aí ao mesmo tempo passava assim, mas eu não faço isso bem Mas era um conflito, sabe? Era aquele conflito Mas é, o Espírito Santo, é como se Deus se alegrasse dentro de mim naquele momento Tipo assim, é isso, tô com você E ali Deus começou a gerar coragem dentro de mim, né? Ainda tenho medo Ainda tenho medo Eu acho que faz parte também, né, pastora? Acho que se a gente perder totalmente aquele friozinho Não acredito que se perguntar pro bispo hoje Ele fala, não, dá um negocinho, não tem como Do Júlio, eu acho que ele nasceu pregando Ele acho que ele pregava desde a barriga da mãe dele e não sabia Ele é diferente, né, diferente Mas ele tem uma graça especial pra isso É que eu vejo assim, grandes pastores, né, falando Hernandias Lopes também, né A maioria dos pastores que são midiáticos Que estão sempre ali, eles falam Cara, dá um negocinho É porque chega um tempo que você controla super bem isso, né? E se não der, é porque você tá muito autossuficiente Muito autossuficiente Pouco dependente de Deus, né? Exatamente isso Então assim, sempre tem que ter aquele fator Deus, eu tô falando aquilo que o senhor... Sim Essa é a sua vontade mesmo? Sim Preparei o texto certo? É aquela coisa Eu tenho as habilidades, eu sei fazer a parada Mas tipo assim, se o senhor não tiver, não... Não vai, é Vai, mas isso é só mais uma palestra, hein? E o detalhe é que é o seguinte A gente aprende a fazer Esse é o problema, né, professor? E de repente você pode escolher, de repente, caminhar sozinho Isso é ruim Então chega uma época que assim Você pode escolher fazer Porque você sabe que você domina Você faz a sua performance ali Só que você vai escolher caminhar sozinho Fazer do seu jeito Então assim, tem que ter aquela dependência Pra ser do jeito de Deus Precisa ter aquela dependência Aquela... Sabe quando você recua um pouquinho Deus, e aí, é isso mesmo? Tá comigo? Tá tudo certo? Fiz a lição de casa? É isso Então isso faz diferença Benção demais Então aí, galera Tá vendo? Todo mundo tem seu início Então se você sente aí queimando Você lê texto O texto salta no seu coração Vai pra cima Eu sempre costumo dizer que Assim, o carimbo da carta Pra alguém que vai ser usado pelo senhor nessa terra É o eu não sei fazer O eu não posso Cara, todo mundo que falou isso pro senhor Foi usado de alguma forma Mas vai aprender Você vê? Você vê Jeremias? Não, senhor, peraí Eu não sei falar Eu não... Não, não dá pra mim Isso é muito... Não, Jeremias Eu já te escolhi Eu sou bem Jeremias É, entendeu? Não, você já foi escolhido Quando você tava no ventre Já te dei as nações como profeta Poxa, isso não cabia na mente de Jeremias, né? Mas o senhor levantou ele Eu acho que esse eu não posso Essa insuficiência que a gente tem em nós mesmos É aí que o senhor, ele começa Você precisa aprender a virar uma chave Porque esse sentimento existe Mas você não pode ficar nele Eu fiquei presa nele muito tempo Isso me impediu Então, assim Você tem que pegar aquilo e falar Deus, eu sei que o senhor pode Eu não fazia isso E eu colocava uma tampa Um teto na minha cabeça E falava Eu não consigo e não ia Então, eu acho que esse não consigo faz parte Mas você tem que falar Deus, eu não consigo Mas com o senhor eu posso Isso Você vira uma chave É isso É assim Deus, eu consigo até aqui Mas aqui o senhor me completa Uau E eu vi Você falou, né? As vezes a pessoa não sabe Eu vi uma frase essa semana Marcou meu coração Duas crianças conversando E uma perguntou pra outra Você sabe nadar? Ela falou, não, eu não sei nadar Mas eu sei aprender Uau Se você tiver isso Você chega onde Deus quiser te levar Meu Deus Então, assim A Bíblia fala pra gente Ter um coração ensinável E é sobre isso Se o seu coração for humilde E pronto a ser ensinável Pronto a aprender Pronto a correr a trajetória Eu não sei isso Ah, mas eu quero ser Então vai estudar Vai se dedicar Vai ler mais Se dedica Não seja só aquela coisa Ah, Deus vai me inspirar Não Você vai passar por um médico Ah, tem um médico Ele é simpatizante Ele gosta de medicina Ele foi lá Não, você não vai passar por um médico assim Vai dar muito errado O médico bom de confiança Ele estudou Ele dedicou Então, assim Seja bom Seja excelente Naquilo que você for fazer Muitas vezes a gente fica assim Não, Deus vai preparar Não, vai você Se matricula Vai estudar Aprenda Faça toda a trajetória E aí Deus vai te usar com excelência Uau Faz o que tem que ser feito Faz a sua parte Deus não vai ler a Bíblia pra você Eu falo Você fala Deus nunca vai mandar um anjo ler a Bíblia pra você Se descer um anjo ali pra ler Você corre Porque não é de Deus A nossa parte é ler Então Deus pode te trazer a revelação Ele pode iluminar o seu entendimento Ele pode manifestar a presença dele ali Ele vai agregar aquilo que você faz É isso Ele não vai fazer por nós aquilo que é a nossa função Uau Meu Deus Poderoso Você pode...